Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas na verdade já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e feliz 2023 pra todo mundo, então começou aí né, começamos aí o ano, mais um ano de Warframe, vamos ver que vem pela frente as novidades, então espero acompanhar com você aí mais um ano aí do nossa jogatina. Bom, chegou aqui na segunda-feira, vamos dar um rolê aqui nos nossos NPCs e ver o que tem de bom aí nos nossos personagens, show? Bom, primeira coisa que eu vou fazer gente, vamos lá, vamos dar uma olhada no Tenshin né, no Conclave Neutro e vamos ver o que temos dele né, segunda-feira né, vamos visitar aqui, lembrando gente, o que você vai precisar, bom, pra poder ter acesso ao Tenshin tá, antes de mais nada você precisa fazer todos os planetas, tu já piscando no seu mapinha? Tu já piscando aí tudo, tudo? rapaz, é uns 240 mapas, você precisa piscar, piscar, deixar de piscar né, tu vai precisar fazer todos os mapas pra liberar o percurso de aço e poder fazer a incursão, beleza? Seguinte, vamos lá ver com o nosso NPC, e aqui o que acontece? Feito isso, você vai conseguir pegar essência de aço e trocar aqui com o nosso Tenshin, beleza? Vamos ver o que temos aqui, Riven de escopeta, você pode ter a sorte né, de vir um Riven, tá, quem dá fantasma, outras armas boas, não sei, mas, eu acho meio carinho pagar 75% de aço por um Riven, é, eu prefiro pegar aqui o decodificador, infelizmente, não é ruim, tá, assim, você tem que farmar bastante, geralmente eu gasto, puta, sem bônus, vamos pôr umas, duas horas, então vamos pôr mais né, vamos pôr duas horinhas de farm, você pega um Riven desse, porque você vai farmar com o que? Essência de aço tá, isso aqui ó, show de bola? Aqui temos 15, 15, eu sempre deixo 15 e o resto, tá bom, vamos lá, eu não vou pegar porque eu tô com, tô com um pouco, não tem espaço de Riven na verdade né, mas, não é ruim nem é bom né, então, é um farm aí de duas horas a mais pra você, show? Bom, feito isso, agora a gente vai em outro lugar, aqui ó, vamos lá, aqui na terra, tá, vamos ter aqui a Vigília de Ferro, tô vendo aqui ó, ou Airwake pra você, show? Vamos lá dar uma olhadinha aqui, aqui a gente faz o que? Durante o farm, tá vendo aqui ó, nessa chavinha, durante o farm no percurso de aço, você farma o que? Bastante excesso de aço, mas também cai bastante fragmentos de Riven, que também agora né, faz um bom tempo, ela cai também em qualquer missão, é aqui que você vai pegar, e pegar 10 fragmentos de Riven e trocar por 1 Riven, vamos dar uma olhadinha ali no nosso personagem ali, já está acostumado né, vamos ver o que temos de bom aqui nele, nosso velho personagemzinho, Ahn, tá, eu sempre aproveito aqui gente, e pego também cuba tá, então vamos lá, lembrando que isso aqui gente ó, pode ver que tá marcando dois dias tá, na quarta-feira, ele, ele rotaciona, aí tira e vem outro novo, aí eu, com uma vez por semana também, já pego isso tudo na segunda-feira, é aleatório, e vamos pegar aqui, eu devia dizer aquela hora né, e vamos pegar aqui ó, 10 fragmentos de Riven, por 35 mil cuba, vale a pena, dá pra rodar 10 vezes uma cuba, quase 10 vezes, é, dá pra rodar umas 10 vezes uma cuba ali, show, vamos lá agora, dar uma olhadinha lá no nosso acampamento peregrino, ah, lembrando que em Zariman, deixa eu te mostrar aqui vai, lembra que em Zariman também tem tá gente, bom, então você vem aqui ó, em Zariman, pra quem precisa de cuba, seguinte né, lembra, você pra liberar os Zariman, fez Zariman, né, você vai liberar o que também ó, isso aqui ó, tá vendo ó, e é bom viu gente, tá vendo a bitragem aqui ó, na bitragem, na bitragem acontece, ali eu falei incursão né, puta não é, é a bitragem tá gente, você fazendo o que acontece, você fazendo todos os pontinhos no mapa, tudo tá, presta atenção, todos os pontinhos se fizer, tudo né, são 240 e pouco, se não for até mais agora, você vai fazer o que, vai liberar o tenchinho lá, aquela missão do pego de aço, vai ter essa chavinha pra você, beleza, tá, e também, você vai ter acesso isso aqui ó, nesse evento aqui, que é a bitragem, é onde se forma muito endo tá gente, além de mais, além do mais, você vai formar o que, essência vitus, tá, isso aqui você vai trocar um NPCzinho, você vai trocar com os mods galvanizados, que são os mods que você vai fazer o pego de aço, ó, crônei, hum, ó, tá forte hein, ó, rapaz aqui ó, isso aqui é rotacionado tá gente, gostei ali da crônei, rapaz, a crônei com 300% de dano, Eita, bom, aqui eu, eu vou só precisar rapidinho aqui do NPC, peraí, peraí, eu fui do lugar errado, aqui em Crisálida, então pra você ter acesso a esse, essa, esse evento aqui né, que é a bitragem, você precisa fazer todos os planetas, liberar pelos de aço pra poder ter acesso aí, é uma longa jornada, mas vale a pena, vale a pena, e faz também as jornadas né, não deixa ser preguiçoso, Bom, chegou aqui, eu vou falar o seguinte ó, Pest Esque, Viaje Rápida, temos aqui Arquimediana Ion, tá, com ela, tá vendo aqui ó, deixa eu explorar a mercadoria aqui com ela, opa aqui ó, tá vendo ó, E se trocaria 5 plumas do Void, por também 35 mil cuba, tá, então você vai totalizar aí, 70 mil cuba, show? Então aqui é uma opção, e vamos agora lá, fazer, ver o que temos aqui né, na missão do Carl, e também ali, qual que é o cristal que tá disponível, Vamos ver rapaz, ó, o cristal gente, que é o seguinte, que eu vou mostrar pra vocês aqui ó, você vai ter isso aqui ó, pra ser instalado no sistema do Helmet, tá, se eu não me engano tá, esse fragmento de Arconde, o segmento, tá lá no filho, tá no filho, acho que tá no filho, eu não sei se você recebe nenhuma jornada, eu não sei se é no filho, tá, vai dar uma olhadinha lá aí, se você não tiver lá no filho, você vai conseguir fazer isso em alguma jornada tá, então Então provavelmente vai ser isso aí, não lembro, disse aqui no comentário, que eu esqueci realmente, aonde que draw, como que você coloca o fragmento Arconde no seu, realmente tá, o que acontece, a gente vai farmando aqui ó, tem os nossos cristais, e você vai instalando aqui no seu personagem, tá, vai ficando mais forte ó, alguns dão força, outros vão dar mais energia, e aí vai tá, eu já coloquei alguns aqui, mas eu tô evitando de fazer vídeo com eles, porque senão né, fica aí, é muito forte, e pra instalar você não gasta recurso, mas pra tirar, hum, pra tirar rapaz, é que 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 é complicado viu, vamos lá, vamos lá agora mostrar nossos NPCs aqui, que temos disponível ali, bom, antes de mais nada gente, pra você ter acesso aqui na terra tá, a esse acampamento peregrino, tu tem que fazer a jornada, o destrutor de véu, vai ter que fazer nova guerra, pra liberar esses NPCs aqui, beleza? Vamos lá, acampamento peregrino, e vamos ver o que tem aí, no cao, e aqui que você pega o Stianax, né, quem perdeu aí, né, quem não farmou o Stianax durante o evento que teve, quando lançou ele, perdeu, deixa eu ver se tem mais uma coisinha pra vocês, não, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, pô, e também isso? Deixa o like no vídeo aí, né, você não esquece de deixar o like, rapaz, deixa o like aí, ajuda a gente, Bom, a gente tem aqui, o nosso cao, certo? Aonde vai dropar as moedas, que são as provisões, e a gente troca aqui com o Tipper, tá? E vamos dar uma olhadinha também, aqui ó, qual que é o fragmento que tá disponível hoje? Vermelho, que é o lobo, hum, e o droide tá recebendo mais, no meu caso, né, o Rubico mais forte, Redeemer, olha, olha, eu gosto de jogar de Redeemer, hum, contra ele, vai ser fácil, hein, hum, temos aqui também, tem a chance de vir, tá, tá, velho? Tem a chance de vir ele tal, que é aquele, é mais, é 20% mais forte, se eu me engano, tá? É bem melhor, mas a chance, né? Show! Então faz aqui, pra pegar aqui o fragmento, esse aqui é o, Kyrie Sim, vermelho, e vamos dar uma olhadinha no nosso cao aqui, qual que é a missão que tá disponível hoje. Tá, essa aqui, eu acho que foram mais tranquilinhas, Imortal, beleza, sem morrer, Explosão, Tchacabum, obtenha 10 eliminações com granada, tá, isso não é de boa. É, cal, obtei as 5 eliminações dentro de 5 segundos, aqui, é um pouquinho mais chato isso aqui, tá vendo, aqui, ó. Blue girl say, we got a deal. Aqui, desbloqueei os armários, é, cal, deixa o Draco sair, tá, é só isso aqui que é um pouco mais chato, sabe o que eu faço? Tem um lugarzinho, perto da saída, bem perto da saída, que o mapa se estreita, e lá fica um monte de inimigo, vindo atrás de você, sabe na hora que você vai, vai tá indo embora, bem na hora que você vai entrar numa curvinha assim, e você vai tá acesso à sua nave indo embora. Volta, e fica naquele cantinho assim, vai juntar um monte de bicho, bem certo, ele estreita, hum, ou fica só atacando, atirando ali, que, de boa. Bom, pelo menos não é tão ruim, porque só essa aqui é mais difícil de fazer, show. Pegou as provisões, eu tenho até um 80, e você vai ter aqui disponível, vou ver se é o vermelho também com ele, e com o nosso chipper, tem aqui o vermelho também, show. Só que esse aqui, gente, só vem em simples, tá, é o fragmento ambar normal, tá, ele não é igual o outro, na missão aqui, ó, tem a chance de vir o nosso tal, naquele é mais forte, tá, esse aqui, ó. Aqui eu devia falar, aqui ó, complete todas as missões de casal arcontes para recompensa com o fragmento arconte. Possuído 20% de chance de ser forjado em tal, em um item, em um dos segmentos de itens, show. É isso aí, meu amigo, é isso aí, ficou bom, né, né, deixa isso aqui no vídeo, se inscreve no canal, e aproveita que isso aqui é, isso aqui só tem uma semana, tá, é uma semaninha só que a gente tem disponível isso aqui, tá. Uma semaninha disponível para você conseguir pegar aqui os seus segmentos. Toda segunda-feira muda, aproveita. Rapaz, tá crescendo no meu equipamento, tá, não. Rapaz, tá crescendo aqui sem terra, entendeu? Eu tô achando que entrou a ganhar mais aqui. Não sei se é impressão minha. Rapaz, tô vendo de olho em vocês, hein. Falou, gente, deixa o like no vídeo e até mais. Valeu e feliz 2023 para todo mundo. Até mais, tchau.